A Pandora, hein? Há cinco dias, o tutor da Canela, da Cadela, vive um drama. Eles embarcariam em um voo para Santa Catarina, mas a companhia aérea perdeu um animal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Isso parece ficção, né? História de filme não, mas é vida real, porque aí, além dos esforços para encontrar a Pandora, ele pensa em desistir do emprego na Suíça. Reinaldo e Pandora são inseparáveis, tanto que a cachorra faz parte de todos os planos dele. Os dois iam juntos morar na Suíça, se não fosse a companhia aérea ter perdido o animal durante uma conexão de voo no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Reinaldo desistiu de viajar. Está hospedado na capital paulista há cinco dias e não para de procurar pela cachorra. Ela é minha filha, pô. Peguei ela num restaurante lá, para onde eu vou, levo minha cachorra. Eu deixo de ir para a falada, para o rolê, para ficar com minha cachorra. Ela só come quando eu chego, quando eu trabalho. Como que agora, do nada, ela sumiu dentro de um aeroporto desse tamanho aqui? Não tem uma filmagem, uma imagem dela não tem. Reinaldo e Pandora são de Recife, em Pernambuco. Eles iriam passar 20 dias em Joinville, Santa Catarina, para depois embarcarem para a Suíça em busca de realizar um sonho. Reinaldo já tinha um emprego no país. Ele planejou essa viagem durante oito meses. Aqui estão o passaporte dele, a carteira de vacinação, o atestado sanitário e a passagem aérea da cachorra. Ele pagou 850 reais para transportarem em segurança o animal nesse primeiro trecho da viagem. Desesperada, a mãe do Reinaldo veio de Recife às pressas com a roupa do corpo no primeiro voo que conseguiu na tentativa de ajudar no resgate. Ajude, ajude a mim, a ela, principalmente a Pandora, que deve estar desesperada. É uma menina que nunca saiu de perto da gente. Reinaldo não teve acesso às imagens das câmeras de segurança do aeroporto. Apenas esta foto foi fornecida pela companhia aérea da cachorra andando perto do terminal de cargas. Ele e a mãe entregam panfletos na região na tentativa de encontrar a Pandora. Em nota, a Gol informou que lamenta o incidente. Disse que contratou uma empresa especializada em busca com cães farejadores, mas que as pistas sensoriais foram perdidas com as chuvas dos últimos dias. Afirmou ainda que uma empresa foi acionada para distribuição de panfletos e que desde a última quarta-feira o cliente está acomodado em hotel, aguardando informações sobre as buscas, até que a Pandora seja encontrada. Para Reinaldo, faltam explicações. Esta foi a última foto tirada por ele da Pandora, já na caixa de transporte. De acordo com Reinaldo, a caixa foi entregue intacta. Ele não entende como a cachorra conseguiu abrir a porta e escapar. O animal estava sob responsabilidade da companhia aérea. Ele acredita que Pandora não deveria ter ficado sem supervisão durante a troca de aeronaves, como aconteceu. Eu não quero nada, só quero minha cachorra. Se eu preciso ficar um ano em Guarulhos, eu vou ficar. Quero minha cachorra. Quem é a princesa de mamãe? Obrigado. 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 Obrigado.